Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todas ótimas. Hoje é véspera de Natal e eu gostaria de poder abraçar todas vocês, né? Todas vocês que me seguem, as pessoas que eu sigo, as pessoas que eu gosto, as pessoas que se tornaram amigas minhas e... não é possível, né? Não é possível. Então, assim, um modo que eu encontrei simples, tá? Mas de coração, que eu encontrei pra desejar, assim, um Feliz Natal pra todos vocês e pra famílias de vocês. É... um resumo, tá? Um resumo que eu fiz de uma história muito famosa, que se chama Um Conto de Natal, escrita por Charles Dickens. Essa história, ela foi escrita em 1880, alguma coisa, e só na primeira semana ela vendeu 6 mil livros, tá? Coisa que na época era uma coisa muito grande, tá? Foram feitos diversos filmes, inclusive o SBT transmitiu várias vezes filmes para a televisão, baseado nessa história de Dickens. Foi feito o desenho para o cinema, vocês vão ver as fotos aqui atrás, tá? Que eu acho que eu consegui obter. E... um desenho muito lindo, muito lindo mesmo, que quem não assistiu, eu indicarei pra assistir, eu indico pra assistir no Natal, porque realmente é muito bonito, tá? E... um segundo filme, que vocês vão ver também no finalzinho, aqui nas imagens que estão passando aqui atrás, É um filme muito lindo de Natal, chamado Polar Express, ou Expresso Polar, que é um desenho pra criança, mas esses desenhos de hoje não são só pra criança, mas também para adultos. Mas quem não assistiu, assista, porque é muito, muito lindo o Polar Express, tá? Eu vou deixar aqui as imagens aqui atrás, assim vocês podem... vocês podem ter uma ideia. Então são duas dicas, tá? Pra vocês assistirem com a família nesse período de Natal, esse período de festas, porque realmente vale a pena, porque são muito lindos, tá? E eu gostaria, assim, então, de ler um breve resumo da história de Charles Dickens, né? Um conto de Natal, porque não daria pra ler o livro, senão ficaria muito, muito grande, tá? Então eu vou ler aqui, só pra vocês terem uma ideia, pra quem não conhece essa história, saiba mais ou menos do que a história, do que essa história conta, tá? Eu vou colocar meu óculos, porque eu não enxergo de perto, e eu preciso dele pra ler, né? Então vamos lá, um conto de Natal, de Charles Dickens. Ebenezer Scrooge é um homem avarento que abomina a época natalícia. Trabalha num escritório em Londres com Bob Kratis, o seu pobre, mas feliz empregado, pai de quatro filhos, com um carinho especial pelo pequeno, frágil Tim, que tem problema nas pernas. Numa véspera de Natal, Scrooge recebe a visita do seu ex-sócio, Jacob Marley, morto há sete anos naquele mesmo dia. Marley diz que o seu espírito não pode descansar em paz, já que não foi bom nem generoso em vida, mas que Scrooge tem uma chance, e que três espíritos o visitarão. O primeiro espírito chega, um ser com uma luz, o ser com uma luz que emana da sua cabeça, e um apagador de velas embaixo do braço, a guisa de chapéu. Este é o espírito dos Natais passados, que leva Scrooge de volta no tempo, e mostra a sua adolescência e o início da sua vida adulta, quando Scrooge ainda amava o Natal. Triste com as lembranças, Scrooge enfia o chapéu na cabeça do espírito, ocultando a luz. O espírito desaparece, deixando Scrooge de volta ao seu quarto. O segundo espírito, o espírito do Natal presente, é um gigante risonho com uma coroa de azevinho e uma tocha na mão. Ele mostra a Scrooge as celebrações do presente, incluindo a humilde comemoração natalícia dos cráteres, onde vê que, apesar de pobre, a família do seu empregado é muito feliz e unida. A tocha na mão do espírito tem a utilidade de dar um sabor especial à ceia daqueles que fossem contemplados com a sua luz. No fim da viagem, o espírito revela, sob seu manto, duas crianças de caras terríveis, a ignorância e a miséria. E pede que os homens tenham cuidado com elas. Depois disso, vai-se embora. O terceiro espírito, o dos Natais Futuros, apresenta-se com uma figura alta envolta num traje negro que oculta o seu rosto, deixando apenas uma mão aparente. O espírito não diz nada, mas aponta e mostra a Scrooge a sua morte solitária, sem amigos. Após a visita dos três espíritos, Scrooge amanhece como um outro homem. Passa a amar o espírito de Natal e a ser generoso com os que precisam e a ajudar o seu empregado, Bob Kratis, tornando-se um segundo pai para o pequeno Tim. Disse que ninguém celebra o Natal com mais entusiasmo que ele. Essa é uma história muito bonita, muito cheia de mensagens, para quem quer ouvir as mensagens. E só uma pequena observação, se é uma coisa interessante, o Tio Patinhas, que nos Estados Unidos se chama Uncle Scrooge, é baseado justamente neste personagem de Charles Dickens. Então, pessoal, o que eu queria era, só antes de passar esta mensagem de Natal para vocês, desejar a todos um Natal feliz, um Natal em que todos possam estar junto com a sua família, com seus amigos, num clima de paz, de união e de alegria. E felicidades, tá? Felicidades é o que eu posso desejar para cada uma de vocês. Um beijo grande. E como diz uma música que eu gosto demais, que eu gosto de escutar ela no Natal, eu vou cantar só um pedacinho para vocês, tá bom? Só um pedacinho. Feliz Natal para todos vocês! Feliz Natal para todos vocês! Feliz Natal para todos vocês!